Minhas irmãs, meus irmãos, todos os dias quando eu venho para o centro da cidade, eu passo por uma rua e vejo uma exposição, uma exposição de artes plásticas ali. E aquilo me deixou intrigado, é uma coisa insólita em Teresina. São pinturas marinhas, aquarelas e tal. E hoje eu decidi parar para saber quem era o responsável por aquilo. E descobri um jovem pintor que trabalha num quartinho mínimo mesmo, que ele transformou num ateliê, e a galeria é a rua, ele expõe e vende os trabalhos na rua. É instigante ver alguém que de alguma forma contribui para melhorar o mundo com o seu talento. Confira essa matéria que eu fiz com o maior carinho. Minha irmã, meu irmão, se você vier pela Miria Rosa entrar na 13 de maio e de repente encontrar uns quadros bonitos logo no primeiro quarteirão da 13 de maio, não se assuste, é realmente uma exposição a céu aberto, uma exposição na rua, se é que se pode falar em exposição na rua. São quadros bonitos, com temas os mais variados, e o autor desta façanha está aqui nesse pequeno ateliê, na verdade, um quartinho onde ele realiza o trabalho dele e expõe ali, e ali vende também. Ou seja, ali é uma galeria a céu aberto e é o local onde ele negocia os quadros dele. Estamos falando do Oswaldo Mata Santos. Oswaldo, como é que nasceu a ideia de fazer essa exposição no meio da rua? De repente você pega um bocado de quadro bonito, joga lá, as pessoas passam, para, como é que é? Rapaz, geralmente, primeiramente eu agradeço pela oportunidade de você estar me dando esse espaço aqui. Primeiramente a Deus, né? Nós agradecemos a Deus de divulgar um pouco do meu trabalho. Também agradeço o seu trabalho também de ajudar outros artistas aqui do Piauí a divulgar seus trabalhos também. Então, o professor Sinésio é assim. Sempre eu comecei com o meu trabalho de pintura de arte plástica, comecei aos 12 anos de idade, aí vi me influenciando através de algumas revistas, de algumas dicas de alguns pintores que eu conheci no tempo, e assim eu fui desenvolvendo o meu trabalho. E hoje, como você vê, está aqui essas pinturas aqui, e a minha tendência é de não ser conhecido só no Piauí, mas também ser conhecido no Brasil todo. E sem falar também que eu tenho muitos quadros fora daqui, tenho muitos espalhados aqui no Brasil, e assim eu estou levando o meu trabalho. Você sempre trabalhou assim, expondo na rua, ou você já teve um espaço diferente onde você poderia criar? Alguém já negociou os seus quadros, ou você sempre foi o autor, o pintor e o vendedor do seu trabalho? Eu fui o pintor, o autor e o vendedor. Já tive algumas exposições no Teresina Shopping, mas há muito tempo atrás, não tem? Aí desde esse tempo, deu uma parada por causa de... parada que eu digo nos trabalhos, porque eu estava com muitos encomendos e não tinha tempo de produzir os quadros. Mas a partir de alguns novos meses para cá, de um ano, vamos se dizer, eu comecei a produzir e comecei a botar na esquina ali, e hoje está mais... Na sua família havia pintores? Alguém pintava? Você aprendeu com quem? Você é só um curioso que foi dominando as técnicas da pintura? Ou existia na sua família alguém que efetivamente conhecia a pintura? Isso não é a primeira pergunta, como já me perguntaram outras vezes também, que se alguma pessoa já existiu, como você está relacionando aí? No meu ponto de vista, do que eu sei, ainda não. Mas isso é uma arte e um dom que me deu. Eu sou autodidata e assim eu vou revolucionando o meu trabalho. Você já começou trabalhando com quadro ou chegou a pintar parede? Porque alguns pintores famosos pintavam paredes, pintavam coisa, faziam grafitai. Você, não, já começou trabalhando com tela ou chegou a pintar alguma coisa e muro? É interessante também essa pergunta. Hoje, no dia de hoje, através do manuseamento do meu trabalho, eu pinto muitos painéis, mas em residência. Mas agora, depois que você se tornou conhecido, você não começou... Não, não, não. Comecei trabalhando mesmo com tela. Com tela e aos poucos eu vou... Muito bem. O tipo de pintura que você faz, você prefere fazer... O embaixador, mostra aqui, por favor. Você prefere trabalhar uma coisa assim meio impressionista ou você prefere trabalhar o figurativo mesmo? Uma coisa, a figura humana, a paisagem. Como é que você começou por onde? Porque, geralmente, meu ponto específico da minha área de artista é o nosso cotidiano. As quebradeiras de coco, está entendendo? O ar seca, o rio Parnaíba, o rio Poitia, a ponte estalhada e assim vai. Eu me inspiro mais no nosso cotidiano aqui. Ou seja, você parte de coisas que você viu ou que você vê aqui no Piauí. Bom, olha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, o embaixador, dá uma mostrada nisso aqui. Olha, tem uma natureza morte aqui, bastante festiva, muito colorida, com muita cor, com muito brilho. Um trabalho tecnicamente bem realizado. E lá em cima você já tem uma figura mais acadêmica, não é? A figura de um bucolismo, lá um cavalinho, lá no meio do... pastando no meio do nada. Aqui você tem mulheres colhendo o que aqui, ó, as camponesas colhendo aqui alguma coisa. Bom, e como não poderia deixar de ser, aqui tem a influência de um camarada aí, que isso é uma praga, ele está em todo lugar, não é? O Romero Brito influenciando meio mundo, as péssimas influências do Romero Brito. Bom, mas as pessoas gostam, gostam muito. Bom, aí você tem, olha lá, um copo de leite ou um lírio ali, um copo de leite chamado, né? E ele trabalha com a profusão de temas e de cores. Vocês estão vendo aí, tem tudo, tudo. Você tem muita coisa. E lá por trás tem até uma Madonna, olha, tem uma virgem lá com uma... Está inacabada aí. Está inacabada aí, está em fase de construção. Bom, o ateliê do camarada é uma festa, tem tudo. Aqui ele já usa uma técnica um pouquinho diferente, uma coisa menos acadêmica. E tem até telha, essas telhas aqui, as pessoas compram para colocar na parede, Oswaldo, é? No terraço, botar no jardim. No jardim, tá. Bom, e essa índia, você viu em algum lugar, em alguma revista? Onde foi que você viu isso aí? Eu pego algum desenho, eu fiz o que jogo. Bom, olha cá. Aqui em cima tem uma figura curiosíssima, figura de... Parece um japonês, não é? Um trabalhador daquela banda lá, oriental. Uma maçãzinha, a embaixada ali, está relaxando muito. Muito bem. Pois olha, o embaixador agora vai pegar essas imagens postas da maneira que o Oswaldo faz. E quando você passar aqui, na rua 13 de maio... Quando se desculpa. Simples, tiver um tempinho, dá uma parada para ver o trabalho desse rapaz. Tem qualidade, é um trabalho que tem, é rico em temas. Se você quer o acadêmico, ele faz. Se você quer o abstrato, ele faz. Se você quer o figurativo, ele faz. Em síntese. E se o camarada encomendar, você faz qualquer coisa, Oswaldo? Está valendo bem. Está valendo, então? Oswaldo, sucesso para você. E é uma alegria mostrar o seu trabalho. E se você quer o abrindo. E se você quer o abrindo, você faz. E se você quer o abrindo, ela faz. Da arte de fazer, não é? E fazer bem. Que esse exemplo pegue. Eu sou pouco andado, eu só conheço três lugares no mundo. Guaribas, eu conheço Coronel Zé Dias e Teresina. Mas dizem que na Europa é muito comum os pintores trabalharem no meio da rua, criando a sua obra, mostrando ali, um tocando algum instrumento, outro pintando, outro fazendo algum tipo de malabarismo, alguma coisa. A arte nos redime.